Bacana, André, valeu. Agora o assunto é o futsal, hein? O Chalzi vai viajar muito para disputar uma competição nacional de alto nível. O Chalzi vai fazer história. É o primeiro clube a representar o Pará na Liga Nacional de Futsal. O presidente, o seu Roberto, também é jogador. Para fazer bonito, o time agregou algumas peças conhecidas da modalidade no Pará. O técnico é Ronaldo Arruda, que já passou por Paysandu e C.O.P.M., por exemplo. O nível geral é muito forte. São equipes com jogadores rodados, jogadores de nível de seleção. A gente sabe que o nosso plantel é um plantel regional. Mas a ideia é que com esse plantel regional, com a força, com a maneira de jogar, a filosofia de jogo, a gente possa surpreender. Cinco jogadores também chegaram por aqui. Entre eles, destaque para a Biolai, o ala de 32 anos, tem bastante experiência. E, inclusive, já participou da própria Liga Nacional, quando jogava no Jaraguá. A gente tem que se preparar da melhor forma para que a gente possa dar conta do recado ao longo do ano. O Chalzi está entre as 19 equipes. Serão 18 jogos para cada. Nove como mandante, nove como visitante. Onde o Chalzi vai percorrer uma distância de mais de 60 mil quilômetros. Somando todas as viagens para o sul e sudeste do país. Uma distância mais do que suficiente para dar a volta ao mundo. Se, por um lado, a caminhada vai ser longa como visitante na Liga Nacional. Por outro, o time paraense vai ter a oportunidade de jogar em uma moderna casa, nas partidas como mandante. No Mangueirinho, o torcedor vai poder prestigiar o Chalzi na competição. A gente espera que todo jogo, a cada jogo, a gente possa trazer bem mais gente. Que a gente possa lotar o Mangueirinho, que é um ginásio fora do normal, fora de série. Eu acho que um dos melhores do país e que a gente possa adquirir nossas vitórias ao longo da caminhada. E olha aí, o Chalzi estreia na Liga Nacional de Futsal segunda-feira à noite, às 8 horas, contra o São José de São Paulo. No Mangueirinho. Música 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 Música